Inovadores inquietos. E aí é interessante porque eu dou uma palestra para sensibilizar sobre o que tem nesse futuro do trabalho. E aí eu começo justamente falando dos impactos da indústria 4.0 e um dos pontos é justamente de que a gente simplifica coisas que são complexas. E eu uso muito o case, que agora eu sei que tem um nome que é da jurimetria. Vou começar a usar esse aí. Eu explico um pouquinho em linhas gerais o que é a jurisprudência, quer dizer, no âmbito nacional, quais foram todas as decisões legais já tomadas e aquilo pode ter valor na defesa de um caso. E como, num mundo analógico, como você fazia esse trabalho complexo, não necessariamente é difícil, mas é uma teia, é literalmente complexo. E que a digitalização, a indústria 4.0, ela, assim, além de tirar um monte de ponto cego possível, você também já trouxe aí um exemplo da fragilidade que existia ainda no processo. E o quanto que se acelera, né, assim, o quanto de tempo das pessoas era desperdiçado caçando esse tanto de informação. Sim, sem dúvida. De repente, né, e que de repente eles não conseguiam chegar na informação por N motivos. E que hoje, tendo tudo digitalizado, tem muito mais facilidade para chegar nos dados que de fato são necessários. E é aí que converge toda essa agenda do Big Data, né? Exato. O 4.0 que gera esse acesso ao volume de informações. Faz sentido, Ampa? Não, é perfeito. E acho que evoluindo nesse raciocínio, é... Acho que o grande... Essa é a vantagem de usar dados e inteligência artificial, porque a gente consegue simplificar muito todo esse trabalho que sempre foi manual. E é, obviamente, que é um trabalho manual que perde muita informação, porque você, como pessoa, não consegue abarcar tudo isso, né? E num cenário que... Antes, você tinha que ir tribunal por tribunal para ver o que eles estavam decidindo, você não olhava todos os tribunais da federação, você usava só o seu tribunal. Então, as decisões acabavam sendo sempre muito parecidas, porque estava... É autofágico, você está consumindo aquilo que você está produzindo só, né? Então, esse é o lado... Tem um lado super positivo. E outro exemplo, não no mundo da advocacia, mas eu que escrevi uma tese agora no doutorado. Enquanto eu escrevia a tese, eu pensava, não faz nenhum sentido mais essa estrutura de pesquisa. Porque eu estou lá sozinha pesquisando coisas que estão todos os dias... Todos os dias tinha artigo novo, todos os dias eu conseguiria... Eu poderia não acabar nunca, porque eu não sou capaz de sozinha fazer essa pesquisa tão artesanal. E é óbvio que com uma pesquisa feita por um robô, com inteligência artificial, eu conseguiria ter muito mais sucesso nessa pesquisa e para o cliente na advocacia é essencial. Eu consigo entender, inclusive, para onde as decisões estão indo. Isso é muito... Isso é uma promessa da jurimetria. Não é só recolher os dados, mas é dizer para onde que... Qual que é a minha estratégia processual, né? E isso, por outro lado, essa parte positiva, e a parte negativa, não negativa, mas desafiadora da inteligência artificial, principalmente em processo, é que a gente tem um banco de dados enviesado. como que, hoje, até agora, as decisões, muitas delas são, eventualmente, racistas, elas partem de dados absolutamente enviesados, como a gente pensou até agora, né? Como a gente aplicou o direito. Mas aí não são necessariamente os dados, né? Assim, é que a produção, de fato, foi enviesada, né, Rafa? Não, sem dúvida, não é o dado, né? O que está sendo captado é o que é. E o que é mostra uma sociedade com um monte de viés. E, se a gente for começar a ser julgado por robô, isso vai... Essa tradição vai continuar, porque a base que o robô tem é uma base enviesada. Por isso que não dá para não ter interação humana, né? Exato. Por enquanto, não, né? Não dá. Porque tem essa... Esse é o grande... E, assim, as decisões judiciais, elas são todas fundamentadas. Eu preciso ter uma lógica, um racional, para quem lê e entender como que foi. E outra... Esse é um outro desafio. Como que a gente vai conseguir ter decisões de robôs que tenham essa transparência, que você consiga entender qual foi o racional da inteligência, enfim, daquela tecnologia para que aquela decisão fosse dada, né? É, mas eu acho que o grande desafio do que foi construído até aqui é porque, muitas vezes, a gente não tem nem necessariamente um racional por trás daquela decisão. E, talvez, até esse mecanismo de registro barra coleta, ele comece a direcionar para que a linha de raciocínio seja, de fato, estruturada, né? É, assim, toda decisão judicial, ela tem três partes. Toda ela. A lei manda que ela tenha um relatório, então, ela vai descrever os fatos, o juiz faz um resumo, tem a fundamentação, propriamente dita, todos os pontos que... Por que ele decide daquela forma? E tem o que a gente chama de dispositivo, que é a condenação ou a concessão, ou aquilo que o juiz efetivamente dá para a parte. Então, é possível já que essa coleta seja feita, porque todas as sentenças têm essa estrutura. Então, acho que... E, é claro, a gente vai aprender muito nesse processo, a gente está muito no começo, né? Tem, por exemplo, o STF tem um projeto chamado Projeto Vitor, se eu não me engano, que é a inteligência artificial em decisões repetitivas, porque chega muita matéria igual. E a gente, até pouco tempo, não tinha isso, que hoje são súmulas vinculantes para processos iguais. Antigamente, processos iguais, todos eles eram julgados, em tempos diferentes. Hoje em dia, se reúne tudo, tem uma repercussão geral e tem uma única decisão. no direito tributário, por exemplo, é muito comum, estava até conversando com um amigo hoje no almoço, de duas empresas do mesmo ramo que fazem a mesma atividade, uma tem uma decisão positiva e a outra negativa transitada em julgado. Ou seja, que não cabem mais recursos. Isso é difícil pensar que um sistema vai funcionar assim, porque acaba que uma empresa é tratada de forma desigual porque, por alguma razão, teve uma decisão diferente em virtude do sistema. E talvez isso, com essas decisões mais comuns, isso deixe de acontecer.